Governo de o Ministério do Negoo Estrangeiro na cooperação esforço na fatem a tutula fila formado a agricultura avançado, Sira Nebe, Tóin Loron, Sei Hela e a Israel. Ministra da Negoo Estrangeiro na cooperação, Adaljija Albertina, Xavier Reis Magno Hateten, o governo continua a acompanhar a situação cerca sanitária e a Israel, malocorrenta a avião a tutula fila formado Sira. Sira Nebe, Tóin Loron, Sira Nebe, Tóin Loron, Sira Nebe. Agora, em Março, tenta tanto se Sira Nebe, Tóin Loron, Sira Nebe, Tóin Loron, Sira Nebe. Mas tenta, e a tutelar a cotação e a avião, se a gente não permite. Formado a agricultura avançado e a Israel, Hamoto Kitorul Resendrua, composto-se estudante Universidade Uenteli, Unital, ETSI, UMPAS, no SPP Maliana, Natar Bora, Novo e Loro. Estudante Sirene, Harukahusi, Ministerio Agricultura e Fulan Junho, Tinang Riuroronulo, Almeniz Santos, Ferdi Suarez, Jemen.